Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Estamos aí de volta para mais um vídeo. E agora com mais um episódio de K-Night of Pain and Paper 2. Vamos lá. Vamos continuar nossa aventura. Nós estávamos aqui na sepultura, né? Então vamos a rumo ao derp. O armário de limpeza é aberto na parede de trás com estrondo. Escaravelho Tóxico, por que tanta comoção? Esse é o homem de quem a anciã da vila nos falou. Sua invocação falhou. Eu também fugiria para a floresta se viesse esse cara. Então, aceitou seu destino cruel ou está com raiva do mundo? Escaravelho Tóxico fala com raiva violentamente nervoso. Seu grupo está sob ataque. Vamos lá. Tomei o primeiro ataque. Nós vamos utilizar aqui uma vestida violenta, não. Uma fenda. Vamos fazer danos nos dois. Né? Eita! Dezessete. Aqui nós vamos... Hum... Ele vai atacar e vai atacar. Calma, peraí. Isso aqui não. Vamos dar uma recuperada no HP. Pronto. Vai atacar, vai atacar. Nós vamos... Tentar matar os dois aqui. Pronto. Sobrou só o principal aí. Cara de monstro. Eita! Pega leve. Essa é a minha única cena. Então, vou aproveitar. Eita! Tomei, hein? Tem que recuperar ele, senão... Dano. Mãos ao alto. Vamos recuperar aqui. Eita! 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 Vamos atacar normalmente. No próximo turno, eu acho que a gente... A gente mata ele. Pronto. Matamos ele. Vamos ver. Nossa! 1370 de experiência. Mais 26 de ouro. Ganhamos uma adaga. Vai! Subimos de level. Level 8. É... Vamos ver aqui. Ganhamos um ponto. Não... Quero aumentar esse aqui. Ataque em linha de inimigos. Vai aumentar para... Mais 6%. 64% de ataque. Beleza! Esse aqui... Fé passivo... Nunca foi usado esse aqui com 1 de energia. Vou usar ele como... O meu suporte, por enquanto. Então... Aqui aumentou. Aqui, ó. Restava 34 de vida para algum. E 17 para você. Tá ok. Então, bora. Conforme o escaravelho cai no chão, você o ouve sussurrando. Ele disse... É cá? Essas não são as letras que vocês procuravam? Pobre escaravelho. Descanso em pedaços. Hippie? Passou bem perto. Vamos levar aquele I extra como incrível. Hã? Agora foi. Agora foi. Vamos retornar para o Vila do Pão do Nascimento. Viajar. Vambora. Opa. Viagem segura. E aí... Anciana... Hippie! Uhra! Temos um sinal novamente. Esse I extra melhorou ainda melhor. Não. Desculpa. Extra deixou ainda melhor. E Terp. Com o Círculo de Invocação de Volta ao Pedaço, você pode adicionar mais personagens ao grupo. Basta tocar na cadeira. Oba! Jornada completa. 1.530 experiência. Ganhamos 24 de ouro. E podemos agora ir adicionando. Vamos adicionar aqui no meio. Vamos ver. O que nós vamos escolher? Roqueiro. Nerd de Laboratório. Um cara bom de magia. É um nerd de laboratório. O Roqueiro, ele é mais na força, né? Queria... É. Um cara bom de magia. Esse cara aqui é bom. O Roqueiro. Né? Ameaça. Nerd de Laboratório. Um nerd de laboratório. Pronto. O humano é o fanão. É um ponto... Vai ser um... Um anão. Um anão já sai do... É. Tem que ser alguma coisa... Então vai ser um elfo, então. Esse aqui é o ponto de quê? Ah, esse aqui que é o crítico e iniciativa. Esse aqui é mais velocidade, né? É... Contribui para a energia... E... Vida e resultados de atributos. Essa é mais parte de resistência. Então a gente vai escolher agora... Clérigo. Clérigo é interessante. Um mago. Pode ser um mago. Um mago seria legal. Gostei do mago. Um mago. Um caçador. Um mago. Acho que eu vou no mago, hein? Mago. 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 Vamos no mago. Vamos com bastante energia. Pouca... Pouca... É... Não sei. Roqueiro já dá mais uma equilibrada, né? Roqueiro mago. Esse chapeuzinho ficou muito louco, né? E ainda é um elfo ainda. Ai, ai. Tá, ele... Ágil, passivo, energia, mais 20. Você não recebe penalidade de energia por equipamentos. Ah, legal, hein? Vamos adicioná-lo. Sim. Ou... Viver e deixar morrer. Pronto. Temos agora mais um personagem. Muito legal. Isso aqui a gente começa nível 1, né? Nível 1. Vamos dar uma... Não sei se a gente vai dar uma batalhada aqui. Aqui é muito fraquinho, né? Vamos botar o máximo aqui. Vamos matar logo o 2. E aqui a gente faz... Um ataque só. Ele também... Tá sem arma. Ainda sofri ataque. Deu crítico. Beleza. Pegamos uma bolsa. 108 de experiência. Ele quase subiu de nível. É... Mas vamos fazer o seguinte. Vamos ver uma arma pra ele. Eu só tenho aqui... Uma adaga... E uma clava. Uma adaga e uma clava. Vamos botar... A... A adaga no nome dele. Eu posso ir também... Comprar, né? Vamos ver aqui. O que temos aqui? Temos a armadura. Ele pode usar escudo. Um mago pode usar escudo. Eu acho que pode aqui. Não tem problema, né? Não tem problema, né? Uma porquinha, assim. Redução de dano 2. Vamos ver. Opa. Beleza. Conseguimos. Conseguimos uma arma melhorzinha também. Um... Martelo de guerra. Ela já tá com... Uma machadinha. Não, vamos comprar uma arma melhor. Vamos lá. Comprar o martelo de guerra. Ela vai usar o martelo de guerra. Posso usar mais outra coisa aqui, né? Esse aqui. E ele... Ah, ele já tá usando uma arma melhorzinha. Ele pode usar uma outra na outra mão, né? Ela causa ameaça, ferida... Fraqueza, atordoar. Tô com uma machadinha aqui. Deixa eu ver se dá pra usar. Dá pra usar. Ah, ele fica sem escudo também, né? Era interessante colocar um escudo... E uma redução de energia nele. Alguns itens aqui a gente pode colocar um porcento de ouro extra. Aqui não tem itens. Amuletos não. A gente não vai gastar dinheiro agora com o amuleto. A gente vai conseguir aí com o tempo. Tá, beleza. Então vamos fazer mais uma batalha. Pronto. Matemos dois. E... Pera aí. Não, é que não tá com uma matação de um cada vez. Ah, ele já tá com uma arma melhor. Pronto. Ganhamos mais dois de ouro. Level up. Ele tem fluxo arcano, dano de feitiço, mais um. E restaura um de energia a cada turno. Temos o congelamento. Que inflige a cinco de dano. E atordoamento. A resistência cai para menos um. E corpo, né? É possível atacar a linha de fundo. É... Inflige dois de dano. Se o inimigo e o adjacente estão infligindo, que o queima um. É possível atacar a linha de fundo. E inflige a quatro de dano a uma linha de inimigos. Eu achei mais interessante o congelamento. Vamos botar o congelamento. Sim. Beleza. Vamos dar uma descansada para recuperar aqui. A energia dele. Ah, eu acho que eu vou dar uma viajada. Fora do... Ah, tem coisa aqui, ó. Ah, porque a gente está aqui. Sepultura. A gente pode vir para cá? Podemos. Vamos para lá. Eu vou aumentar um pouquinho o nível dele. Tá? Eu quero dois desses. Vamos atacar. Vamos usar uma magia, né? Vamos atacar de novo? Ah, se for um contra-ataque. Ah, não entendi nada. Já foi. Agora já foi. Eita! Já quase foi de novo. Acho que pode... Podemos enfrentar três, hein? Vamos praticar um pouquinho. Matamos um. Agora vamos usar uma magia. Oh! Ih, não matou. Aí ele perdeu o ataque dele, né? Vamos matar. Opa, não matou. Matamos. 396. Legal. Opa! Tá todo mundo bem? Vamos... Vamos fazer... Não sei... Essa bola de fogo é interessante. Então vamos... Bola de fogo. Vamos voltar mais um pouquinho. 3 ficou um bom número. Eita! Já matei? E agora... Tá... Foi. Foi. Os três já foram. Level up. Level 4. Vamos no Corrente de Luz. Sim. Ele tá subindo de level rápido. Pode ser impressão minha, né? Vamos botar mais um cara. Vai ficar um pouquinho mais difícil agora, hein? Então nós vamos... Vamos lá. Quase que mata já, hein? Tá sem energia. Vamos testar aí, ó. Ó o contra-ataque. Opa! Tá queimado. Vamos usar a magia. Esse é ator... 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 A doa... A doa... A doa... Meio difícil de falar. Quase que não sai. Mas é muito interessante ele, tá? Ele pode ficar uma rodada sem. Tem chance, né? De ficar uma rodada sem jogar. Opa! Os dois vão subir pro level 9, hein? Vamos fazer mais um. 1, 2, 3, 4... Já vão subir pro level 9. E a gente vai aproveitar isso aí. Opa! Ele tá com o primeiro. Eita! Só tirar um, né? Esse golpe ainda tá muito fraquinho, né? Ei! Foi! Um já foi. 4 de dano. Oi! Quase, hein? Por pouco. Pegamos uma face. 528 de experiência para o grupo. Level up! Subimos de level. Ataque. Reposta. Contra-ataque automático. Isso é bem interessante. Vou subir essa. E o boqueiro ficou. Ganhamos um ponto aqui. Gostei dessa. Então, eu quero... Eu quero essa. Quero essa aqui. Um pouquinho de ataque também. Nós vamos... Acampamento. Opa! Consegui a sorte. Então, ninguém vai me atacar. Recuperando. Não vai dar pra recuperar tudo. Beleza. Então, nós vamos... Acho que agora já tá legal. Vamos voltar. Eita! Sofri ataque. Sofri uma emboscada. Uma emboscada muito séria. Ratos gigantes. Ah, é. Ratos não, é. Ratoeiras, né? Estão me atacando. Ratoeiras, né? Isso é sério. Opa! 57 de... Tá, não seguiu. Quase o segundo level. Vamos dar uma dormida. Ele recupera totalmente. E, vamos lá. Baú da fartura. É a nossa próxima jornada. Perto da vila está a caverna próxima, com o baú da fartura. Um baú de tesouros que se reabastece. Eu poderia substituir meu velho baú de madeira por ele. Aí, ela tosse. O baú acostumava a ter um tesouro por dia. Mas, desde que o cavaleiro de papel foi a caverna, as coisas começaram a sair dos eixos. Deno, Fevil e seus bandidos dominaram a caverna e continuam roubando o baú com os ninjas. Isso atrapalhou nossos negócios de aventureiros e atrapalhou a modernização da versão móvel. Retire cuidadosamente o expandido da caverna para que as coisas voltem ao normal. Certo, onde podemos encontrar esse ninja baú? Você não ouviu uma só palavra, né? Vá consertar o baú. Vamos para a caverna próxima. Opa! Eita, perigo! Sofri ataque já. O cunhado e o bondido bloqueou sua partilagem na entrada da caverna. Fora do nosso caminho. Viemos aqui liberar o baú da fartura. Ninguém está autorizado a entrar. Eu sei o que acontece agora. Ó! Vamos tomar um pouquinho de cuidado aí. Vamos atacar Mais incidente no ataque. Beleza! Só um arranhão que ele está dizendo, né? Nada além de carne visa. Tomei um ataque. Não ataca. É, mas ele vai morrer agora. Morreu. Gain 15 e 4 experiência. Tá, subimos de level. Vitória. Opa! Eu quero que suba. Congelamento. Congelamento. Quero congelamento. Congelamento. Dano mais 5. Agora dá um dano de 10. É bom. Começou a melhorar. Começou a ficar bom, hein? E esses bandidos são hilários. Eu quero mais. Ganhamos 596 de experiência. Jornada completa. E mais 10 de ouro. Baú da... Masmorra derrota toda a... Para concluir a jornada. Então vamos começar. Vamos lá. Continuar. Então vamos embora. Na masmorra. O chão dessa câmera está... Câmara está coberta com tapetes de dormir e pilhas de feno. Sua discussão sobre a classificação dos monstros alerta os guardas. E agora... Vem 3 morcegos. São chatos esses morcegos, hein? Eita. Eita. Eles são rápidos. Vamos ver se a gente consegue aqui destruir logo mais um. Um já foi. Nós vamos atordoar ele. Ele vai ficar sem atacar. Vai atacar só o de trás. Vamos matá-lo. Vou atacar de novo. Não. Mas agora vai. Foi. 612 de experiência. Bônus de quantidade. 122. Ganhamos a nação verde. E vamos ver se a gente canso. Eita. Desculpa pelo barulho aí. É. Não tem... Não tem pra dormir não. Vai ter que usar item. Restauração 10 de vida. 5,20. E aí a gente usa um... Um alfacezinho. E pronto. Aqui a gente não usa não. Tá bom. Então vambora. Vamos continuar aí. Primeiro já foi. A batalha já foi... Foi sinistro. No lado esquerdo desse quarto estranho. Você percebe um pequeno baú. Você percebe que ele está ali estrancado. Opa. Ganhamos 15 de ouro. E vamos passar. Não tem nada aqui. Vamos pra direita. No centro desse quarto. Você percebe um grande buraco. Como se algo estivesse explodindo violentamente aqui. E não tem nada. Ao entrar no quarto. Você é seduzido por uma doce melodia. Um grupo de monstros toca vários instrumentos. Uma perfeita harmonia. Ou pelo menos tocavam até você chegar. Eita. Que isso. Ele vai atacar. Agora eu vou atacar. Vou matar um já pra... E ele vai... Não. Prefiro tentar matar logo. Esse cara. Vou sofrer dois ataques agora. Esse número aqui. Eita. No contra-ataque. Esse número aqui é a ordem do ataque. Do turno. Vou atacar o primeiro. Vou atacar o segundo. O segundo atacar. O terceiro. O quarto. Então eu vou atacar. Construir. Deu crítico já. Seiscentos e setenta e dois. Ganhamos uma bolsa. Aumentamos o nível. E agora eu vou colocar ele. Na bola de fogo. Beleza. Vamos continuar. Nossa aventura. Esse quarto parece vazio. Você ouve passos silenciosos no corredor. Mas não consegue ver ninguém. Tá. Então. Aqui acho que vai pra outro andar. No canto desse quarto. Outro hora vazio. Você vê uma escada rústica. Você decide seguir para o próximo andar. Este lugar está sendo redecorado. Um grupo de monstros está atacando. E quebrando caixas de vários tipos aqui. Tentando encontrar algo de valor. De repente eles percebem sua presença. E atacam. E vamos lá. Queremos. Eu pensei que eu ia matar agora. Não matei. É. Sou eu. Vamos destruir ele logo. Muito chato. Ele vai tomar uma. E vai morrer. Pronto. Nosso grupo está bom. Está ótimo. Estou gostando. 355. Experiência. Experiência agora sobe muito baixo. Muito pouco. Muito devagar. E vamos pra cá. A única coisa nesse quarto. É uma poça com uma substância pegajosa. Nós vamos recuperar um pouquinho. A energia dele. E um pouquinho dele também. E esse aqui também. Pronto. Vocês chegam em uma câmara. De enterro. Com um sarcófago real. Uma marcação na parede. Dá um aviso de perigo. E todos os intrusos. Mencionam uma maldição. O que vocês fazem? Saqueiam o sarcófago. Ou deixem um pra lá. Essa é boa. Em. Vamos. Isso aqui é algo que você acorda. Vocês acordam e não aborrecem o guardião. Não. Eita. Aborreciu o cara. Ataque qualquer algo. Vamos lá. Deu crítico. Ótimo. Ainda ficou perdendo sangue. Só que o cara é muito bom. Ferrou. Tem que recuperar aqui. Energia. Senão. E vamos usar. Pra gente tentar. Atordoar ele. Pra ele não atacar. Não vai atacar. Ele é fera. Vamos usar de novo. Ficou de novo sem atacar. A gente está. Está dando sorte. Vamos ver de novo. De novo. Resistiu. Agora ele vai atacar. Se a gente deixar. Deixamos. Eu tacar só uma vez. Tchau. Esse foi fera. 492. 7 de ouro. E não ganhamos nada. Nossa. 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 Nossa energia está muito baixa. 4 cadeiras juntos. Que são organizadas em um círculo. No centro do quarto. No centro é uma lareira. E um grupo de monstros. Para preparar pedaços de carne no fogo. Os monstros percebem sua prevença. E atacam. Ai. Ferrou. Tinha que ter recuperado a energia. Aqui deles. Tomou contra-ataque. Vamos matar logo um. Vamos ver aqui. Vamos gastar energia com ele. Em 3 ataques. E era em 3 ataques. A gente mata ele. Foi um só. 612. Digamos um escudo pequeno. Tá. Digamos 13 de ouro. Nossa. Está sinistro. Ele está usando bastante item agora. Tá. Tá. Vamos vir para a direita. Vocês encontram. Em o troglodito. Aferida. Abandonada para vocês com elas. Não é ameaça para vocês. O que vocês fazem. Ajuda neles. Oro de forja. Assim que se sente melhor. Deixa para trás alguns itens. Temos 2 bombas. Causa de 20 danos. Quando são alvo inimigo. Tá. Beleza. As paredes desse quarto. Estão cobertas. Como tapeçaria mofada e rasgada. Alguns desses tapetes ficaram mofados. Falam muito estranhos. Soframente um monte escondido. Atrás dos tapetes. Atacam. Ai. Sempre esses. Esses. Morcegos são muito chatos. Eles são muito rápidos. Tomou contra-ataque. Vou usar essa habilidade. Vou tentar já matar esses dois aqui. Só com ataque físico. Esse aqui acho que morre. Morreu. Pronto. Foi rápido. Esse aí. 559. Ah. Bônus de diversidade de inimigos também. Legal. Opa. Quase nível 7. Vamos para cá. E você vê um elegante ladrão sentado sobre o seu baú. Ninja Fevel. Imagine. Viemos dar um basta em seus meios ambiciosos. Eu não conheço nenhum ninja. E você entendeu tudo errado. O cavaleiro de papel converteu o baú para as regras da segunda edição. Agora nós personagens da primeira edição não podemos ver o tesouro. Se não há tesouro aqui, espere em outro lugar. Eu posso não conseguir levar o tesouro, mas posso pegar suas coisas. É sério isso? Você parecia um cara legal e agora estragou tudo. Ó. Então vamos lá. Eu tinha que ter recuperado a energia aqui. Me ferrei já. Opa. Já tem que recuperar aqui os danos. Eita. Vai ser fácil não, hein. Destruímos um. Matamos um. E ataca duas vezes. Não tem mais nada para fazer. Matei. Não. Ele não vai. A gente vai. A gente vai usar. Um item. E vamos usar a estratégia aqui do ator do ador. E vamos ver já. Caraca. Primeira morte aí. Subimos direto. E aqui eu vou colocar esse aqui. E aqui. Mais um para esse. Aqui não tem. Ficou no nove. Vamos dar uma dormida. Porque o negócio ficou bravo para ele. E. Eu vou terminar o vídeo por aqui. É isso aí pessoal. Se gostou do vídeo. Deixe seu like. Se não for inscrito no canal. Se inscreva. Obrigado. E. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL